E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Dead Cells, Metroidvania alucinante com elementos aí de jogo de masmova, disponível para Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, computador, para tudo, para tudo, todas as plataformas, eu falei Nintendo Switch, tomara que sim, bora jogar mais uma área, a intenção de hoje é fazer uma área chamada Castelo do Pico Alto, a gente já fez esta área durante uma live, mas a live não deu muito certo, então a ideia não é fazer só esta área, mas também último chefe e ver o final do jogo, fazer esta área bem, de forma sintética, mostrar o que é necessário para concluir, não precisa ter todas as runas, para chegar aqui, é possível zerar o jogo antes, e vamos começar mostrando os inimigos desta área, Primeiro o que tem é esse lanceiro, ele tem uma boca muito bonita, ele atira verticalmente e horizontalmente. Outro menininho que a gente já esbarrou outras vezes é esse, o que que temos aqui? Uma gema, também tem este outro menininho aqui, mais fortinho, ele joga esse gancho, se você se aproximar dele, ele mete o pé na sua cara, bastante gentil ele. Tem esse inimigo aí, da lança, a gente já falou sobre ele, ele dá 3 ataques, 3 ataques que podem atravessar as paredes, então cuidado é pouco, vou falar mais um pouquinho desse aqui ó, quando você está perto dele, ele chuta, quando você está longe, ele joga aí o gancho, parece bobinho, parece bobinho né, nada legal, vamos continuar, outro inimigo dessa área, esse meninão aí, com a espada, já mostrou todos os ataques dele, se eu resumo em dar uma pancada bem forte, ou, 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 fazer esse tornado e puxar a gente. O que temos aqui? Não quero nada disso, vendo que os inimigos atacam através das paredes, isso é um grande infortuna aí. Amamos, hein? Por sorte eles estavam pegando fogo. Bom, é isso, são só esses inimigos que tem nesta área, esses tipos de inimigos né, o que vai dificultar aí mais ou menos é se eles vão se aglomerar mais ou menos, pega vários juntos, complica principalmente os que lançam os raios. Deixa eu sair aqui rapidinho e voltar, é, o castelo tem três portas, uma azul, uma vermelha e uma verde, essas portas a gente enfrenta uma área pequena com inimigos, e logo em seguida a gente enfrenta de um a dois elites. Quando termina de enfrentar os elites, a gente ganha uma chave. O que está segurando a gente são as nossas mutações né, a gente está com necromancia que absorve um pouco, ele recupera um pouco quando mata o inimigo, um pouco de HP. Estamos com também esse de quando você mata o inimigo em sequência você ganha mais dano. E a gente colocou esse outro aqui porque a gente está jogando em outros saves só para conseguir assistir o final do jogo. O primeiro elite é o que a gente já enfrentou, muitas e muitas vezes. É tranquilo, a gente trabalha com armadilhas. Fechamos a segunda porta, a porta vermelha. Dois inimigos ao mesmo tempo. Estamos precisando da armadilha e também do monotó. Não funciona muito bem nessas áreas líquidas. Achamos mais uma porta, é a última porta, a porta verde. Deu sorte, não tem nenhum inimigo, esse último ele tira aquele espeto nas costas, é só não acertar as costas dele que dá tudo certo. Não é necessário obter as três chaves, somente duas são obrigatórias. A terceira é apenas para dar acesso a uma área onde tem uma receita. Finalmente chegamos nas portas, abre duas, a terceira fica aí somente para pegar. Ah, eu vou trocar isso aqui viu. Isso aqui não vale a pena. A gente priorizou aí o dano né. Aqui não tem jeito no nosso contexto, aqui a gente ainda não tem a runa da aranha nesse save. Mas é só pular aqui nos espetos e escalar ali, você pega o bumerangue. E vamos para a sala do trono, vamos ver se hoje a gente consegue derrotar o último chefe. Vamos colocar qualquer ponto aqui em qualquer um. Vamos aprimorar esse amiguinho. Vamos resetar as mutações, vamos colocar a sequência, o auxílio e a necromancia não precisava. O auxílio é bom porque a gente usa armadilhas e ele concede cerca de 114 DPS quando estiver perto de uma habilidade fixada. O que é muito bom. Vamos para a sala do trono. Muito bem, o último chefe do jogo não tem muito o que se falar. Se não que o melhor momento para acertá-lo é quando ele finaliza um ataque. Tem essas plataformas aí que elas auxiliam a gente e a gente já vai mostrar. Não tem muito o que dizer, mas é esse bichão aí. Mão do rei. Mão do rei. Cada vez que a gente atravessa uma fase dele, ele dropa alguns monstros. Alguns Elite. Depois também tem essa fase aí onde ele joga esses banners, mas tem que ser resolvido o ponto antes. O pior ataque dele é esse onde ele joga... Vamos tomar aqui um suco. Onde ele joga esses... onde ele te encurra? São dois ataques seguidos e a gente expura. Toma um suco. Um pouco a gente. Ele está lidando bastante usando o fogo e resolvemos aí. Olha, deve ter ficado super confuso com o pouco que eu disse. Mas não tem jeito, é muito difícil. Feito, a gente consegue a arma dele. Olha o tanto de dano que dá essa arma. Dezessete mil. Vou fazer até fora isso aqui. Essa roupa já é do DLC. Que a gente pretende abordar aí mais pra frente no canal. E aqui é a primeira célula vermelha. Que você consegue... Cada vez que você derrota um nível de dificuldade. Então a gente concluiu normal, então... Pega a célula-tronco aí. Ela vai permitir a gente jogar num nível de dificuldade maior logo em seguida. E vamos ver o final. Acho que é só bater aqui. Isso. Tá o rei aí. Só matar o rei. O rei parece... Não parece muito bem, viu? A gente matou aí e com isso a gente também se deu mal. É isso. Acabou-se Dead Cells. Extremamente bom o jogo. Recomendo. Não é muito caro. Muitas plataformas. Só diversão. Depois que pega as manhas, né? Antes é só desacerto e raiva. Mas... Mas é muito bom. A música é boa. É muito desafiador. O cara vai passar os créditos, né? A gente pretende fazer as outras áreas do jogo. Que ainda tem áreas que a gente não mostrou nos vídeos. E também abordar aí o DLC. Segurar. Depois que acaba... Ah, é verdade. A gente adquire uma nova runa. Que a gente... Essa... Essa tá gosma. Com um olhinho. Será que a gente não esqueceu nada, não? É só sucesso, viu? Depois... Tem essa porta. Quando concluir o jogo na dificuldade máxima, volta aqui. Consegue acessar essa porta. Acesso aí... As áreas... As áreas... Do DLC. Área final, né? Vamos sair. Concluímos em 43 minutos. Um de infernos, aquele velho esqueleto foi. Muito bem. Essa aqui é a nossa habilidade nova. Serve pra muitas coisas, viu? Aqui de novo que aparece este... Tubo. No ativo. Se aumenta a dificuldade. E olha... Não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. Aumenta a dificuldade... É demais. É demais. Fico imaginando como que é a quinta célula. Que a gente ainda não conseguiu. A gente não conseguiu... Nem a segunda. Mais uma hora a gente consegue. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Deixa o seu like se gostou. Se inscreva no canal. Dá uma olhada em nossos vídeos. A gente fez Dead Cells aí... Quase que completo. Vamos continuar fazendo. Tem áreas que a gente ainda abordou. Novamente, vamos fazer aí... O vídeo de como começar o DLC. Meio tardio, mas vamos fazer. Dá uma olhada em nossos vídeos. A gente tem... Joga Metroidvania. Joga Windows Indie. Jogos baratinhos. Jogos para todas as plataformas. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.